Fala galera, professor Lucas Dias e eu quero falar de um assunto com vocês hoje, que é um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta, eu tenho aí 20 anos de sala de aula e muita gente me perguntou isso, que é justamente o seguinte, como que eu aprendo matemática? Talvez você seja um aluno que teve dificuldade, a sua vida toda que tem dificuldade, você passou pelo seu ensino fundamental, você passa pelo ensino médio e aí você não é aprovado no seu vestibular ou não tira uma nota boa no Enem, então você precisa agora fazer cursinho e aí acontece um erro fatal, o aluno ele faz a sua matrícula no cursinho, começam as aulas e ele percebe que as dúvidas permanecem e aí ele vai tentar, ele vê um tópico da matéria, ele vê o módulo 1 por exemplo e aí ele vai tentar fazer exercícios e percebe que ele não consegue desenvolver e em muitos casos você acaba fazendo aula particular e percebe que ainda assim é pouco, por quê? Porque eu considero três princípios que você precisa trabalhar para que você entenda a matemática, é claro que você não vai conseguir entender tudo, ninguém consegue, porém eu garanto que você vai conseguir desenvolver muito as suas habilidades e com certeza você vai conseguir a sua tão sonhada aprovação, seja no concurso público, vestibular, seja arrebentar na prova do Enem, enfim, o primeiro princípio é o seguinte, é justamente a matemática básica, muita gente deixa isso aqui de lado, você passou por toda a sua vida escolar e percebe que continuam as dúvidas e aí só que quando você começa a estudar para fazer a sua prova, entendeu? Do vestibular, seja do concurso público, você esbarra nas mesmas dúvidas e aí eu te digo com toda certeza e segurança, a matemática básica está com falha, você precisa voltar lá nas operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, você precisa estudar novamente as frações, números decimais, como que soma, como que subtrai, como que multiplica, como que divide, hoje a maioria dos alunos terminam o seu ensino médio e não sabem como dividir, por exemplo, 1,2 por 0,8, tem dúvidas, entendeu? E não pode, quando você pega ali a prova do Enem, ele trabalha muito números decimais e aí o aluno tem dificuldade, tá certo? E alguns outros tópicos também você precisa trabalhar que são considerados matemática básica. Então, se você deseja entender a matemática, o seu primeiro princípio é a matemática básica, você precisa voltar, você não estará perdendo tempo, muito pelo contrário, tá certo? Ok. O segundo princípio que nós precisamos tomar cuidado aqui é justamente a resolução de exercícios, ou seja, você precisa resolver muitas questões, o máximo que você conseguir e de todos os níveis, nível super fácil, se for o caso, se você é uma pessoa que tem muita dúvida, tá? Começa da base, você está estudando aqui a matemática básica, então você vai pegar o princípio de tudo e resolver exercícios um atrás do outro, tá certo? Depois você vai subindo os seus níveis. É claro que talvez você não vai precisar chegar no nível super complexo, né? Ah, eu vou prestar o ITA, vou prestar o IME, aí realmente você precisa começar da base e chegar nas questões extremamente nível hard, tá certo? Mas talvez a prova que você vai prestar não precisa tanto, então você precisa passar apenas por alguns níveis, mas independente do nível, você precisa resolver muitas questões, tá certo? Esse é outro princípio fundamental para que você entenda a matemática. E o terceiro princípio que muita gente deixa de lado é justamente o seguinte, você estudar por exercícios resolvidos. Aqui está o grande tchan de muitos assuntos dentro da matemática. Quando você pega livros didáticos, você percebe que você tem lá o assunto, tá certo? Aí o professor dá a aula e aí ali o próprio livro coloca algumas questões dentro de cada capítulo resolvidas, justamente para que você tenha como base, tá? Aquela matéria. Então às vezes o aluno ele vê a aula do professor, ele vai estudar, chega o momento de você estudar e você nem sequer olha as questões que estão prontas já, resolvidas, para que você tenha como base. Aí o aluno pega já a primeira questão, tem dúvida, só que se você perceber uma daquelas questões que estão prontas, resolvidas, se parece com essa. E aí basta você meio que seguir o padrão, tá certo? Então gente, não esqueça esse detalhe aqui, dê muita atenção àquelas questões que estão resolvidas. Eu te garanto que você vai ganhar muito tempo, tá certo? Então se você precisa aprender matemática e precisa de um norte, de um caminho, eu te dou esse caminho aqui. Comece trabalhando a matemática básica, é fundamental. Depois você vai resolver muitas questões, tá? Não tenha preguiça, resolva o máximo que você conseguir, tá certo? E dê uma atenção àquelas questões que estão resolvidas. Elas vão servir para você de base, para que você consiga fazer o máximo possível. Tá certo? Fechou? Então, forte abraço e bons estudos. Valeu!